Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia voltada para o concurso da UFRJ. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão e nessa estreia de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%, a galera que comprou o nosso curso específico da UFRJ. Hoje você vai aprender um pouquinho do método que vem transformando a vida de milhares e milhares de pessoas que têm muita dificuldade com a matemática como você. Então é possível sim aprender matemática para passar no concurso. Nessa aula de hoje, sem lerolero, sem mais delongas, você vai aprender como interpretar questões de matemática para a UFRJ. Então repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então, indo direto ao ponto, né? Simples e objetivo. Vamos lá. Para você interpretar questões de matemática, você precisa seguir a tríade do método MPP. O que seria isso? A tríade do método MPP. A tríade do método MPP, ela tem como base três técnicas. A primeira delas está aqui. É só você olhar a pirâmide. Essa daí é a pirâmide do sucesso. É só você olhar aqui a pirâmide. Começando aqui da base. Vamos lá. A primeira técnica da tríade do método MPP é o método do I-50. Para que serve o método do I-50, família? O método do I-50, ele vai te ensinar a interpretar as questões. Resumindo a parada, interpretando de forma correta, você já vai saber ali qual é o assunto da questão. Você já vai saber ali o que o problema está pedindo. Você vai saber qual é o assunto, o que o problema está pedindo. Ou seja, você já vai ter ali 50% do exercício. Então, o método dos I-50, você vai aprender o que? É interpretar. Legal. Já está valendo aí pela aula de hoje. Você vai aprender a interpretar as questões. Segunda técnica da tríade do método MPP. É a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar esse ciclo, estudar, revisar e exercitar, você acaba aprendendo aí, com a segunda técnica, a resolver as questões. Então, a segunda técnica, com a segunda técnica do método, você aprende o que? A resolver as questões. Você já vai aprender ali a bater o olho e já saber o que o problema está pedindo. Então, a segunda técnica, você aprende o que? A resolver as questões. A terceira técnica é a técnica 20-80. O que significa esse 20-80? 20% de teoria e 80% de exercícios. Essa é a essência do matemática para passar. Falar pouco e praticar muito. Tem teoria? Tem. Só que a teoria é direcionada para o que interessa. Esquece aquela coisa da tia Teteca. Aqui você não vai aprender matemática. Aqui você vai aprender a passar na prova. A fazer as questões da prova e ser aprovado. Esse é o nosso objetivo. Aprender é lá com a tia Teteca. Aqui a gente te ensina a passar na prova. Porque não tem tempo para você ficar ali 5 minutos, 10 minutos numa questão. Às vezes você sabe até resolver. Só que você não tem a técnica. Você não tem o macete. E isso aí, cara, você perder tempo na prova. E o tempo é o quê? O bem mais precioso que o aluno tem. Se você perder tempo, acabou. Por quê? Não existe só matemática no teu concurso. Legal? Então, essas três técnicas vão te levar ao topo. Olha lá o topo da pirâmide. O topo da pirâmide nada mais é que a sua aprovação. Legal? Então, resumindo a parada. Você seguindo a tríade do método MPP, você vai aprender, com certeza, a interpretar questões de matemática para o FRJ. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, vamos agora aplicar e aprender com o método MPP. Agora vamos colocar em prática tudo o que nós falamos aí da tríade do método MPP. Vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Primeira questãozinha. Isso vai cair na tua prova. Pode ter certeza que na tua prova vai cair uma questão de porcentagem. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão, para você interpretar. Primeira coisa. Eu tenho que interpretar. Então, qual é a técnica do método MPP que eu vou usar para interpretar? É o método do I-50. Qual é o mantra do método do I-50? Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá. Um processo seletivo foi realizado em três fases. Sublinhar para interpretar. Cada uma delas é eliminatória. Na primeira fase, foram eliminados 50% dos candidatos inscritos. Na segunda, foram eliminados 10% dos classificados para a primeira. Na terceira, foram eliminados 20% dos classificados na segunda. A porcentagem dos candidatos não eliminados, em relação aos candidatos inscritos, nesse período, nesse processo seletivo, foi dele. Então, vamos lá. Com o método do I-50, você já começou a interpretar a questão. Então, você já sabe, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de porcentagem. Ficou muito claro isso para a gente, é um probleminha de porcentagem. E ele está querendo o quê? O que o probleminha está querendo da gente aí? Ele está querendo a porcentagem dos candidatos não eliminados, em relação ao número de candidatos inscritos, nesse processo seletivo. Então, vamos lá. Para saber a porcentagem dos não eliminados, eu preciso saber o total de inscritos nesse processo. Pergunta aos senhores, qual é o total de pessoas inscritas nesse processo? Pô, Marcão, o probleminha não forneceu o valor. Então, sempre que um probleminha de porcentagem não der o valor, bizu, se não é voodoo, é bizu. O que é bizu, Marcão? Uma dica muito legal. Você vai supor que é 100. Então, a gente vai supor que 100 pessoas se inscreveram aí nesse processo seletivo. Aí, a gente vai seguir exatamente o que o problema está falando. Cabeça de gelo. Sublinhar para interpretar. Já está tudo aqui. O que aconteceu na primeira fase? Já está tudo aqui. Foram eliminados os 50%. Então, eu vou pegar aqui. 50% de quanto? De 100. 50% de qualquer coisa é a metade. Então, 50% de 100 vai dar quanto? 50. Então, 100 menos 50 vai dar quanto? 50. Então, 50 pessoas passaram para a segunda fase. Aí, eu vou voltar lá no texto. Sublinhar para interpretar. Método dos 50. Já está aqui. Na segunda fase, foram eliminados 10%. Então, eu vou pegar aqui. 10% de quanto? De 50. Zero trauma. Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, 10% de 50 vai dar 5. Então, foram eliminados 5 pessoas. Então, 50 menos 5 vai dar quanto? 45. Tudo lindo. Aí, simbora. O que significa esses 45? Cabeça de gelo. 45 é a quantidade de alunos que passaram para a próxima fase. Aí, vamos lá. O que ele está falando aqui da próxima fase? Na terceira fase, foram eliminados 20%. Então, eu vou pegar aqui. 20% de 45. Marcão, como é que eu faço esse cálculo? Moleza. Acha 10%. Por quê? Quem tem 10, tem tudo. Se eu tenho 10, eu tenho 20. Olha que legal. Para achar 10%, volta uma casa. Então, quanto é que dá 10%? 4,5. Pensa comigo. 10% é 4,5. 20% vai ser o dobro. Então, 20% só pode ser quanto? 9. Então, foram eliminados 9 pessoas. 45 menos 9 vai dar 36. Então, o que interessa para mim é esse resultado aqui. Esse 36. Por quê? 36 é a porcentagem, é o número, perdão. É o número de candidatos não eliminados. Só que ele quer saber isso daqui em porcentagem. Ou seja, em relação ao total. Então, para achar o valor em porcentagem, Eu sei que você vai fazer uma regrinha de 3. Só que não precisa. Para achar o valor em porcentagem, Basta você fazer o seguinte. Pega o valor, que é 36. Divide pelo total, que nesse caso é 100. E multiplica por 100. Então, você fazendo esse cálculo aqui, Você acha o valor em porcentagem. Então, o fatão 100, poupou, O resultado seria o quê? 36%. Legal? Deixa até eu sair daqui para você visualizar. Então, quer saber o resultado em porcentagem? Pega o valor, divide pelo total e multiplica por 100. Não precisa fazer porcentagem. Não precisa fazer regras de 3, né? Perdão. Então, olhando ali, gabarito, letra C. Não precisa fazer regra de 3. É só você pegar o valor, Dividir pelo total e multiplicar por 100. Legal? Beleza? Vai cair uma questão assim na sua prova. Você pegar provas anteriores da UFRJ, Ou da banca, Você vai ver que mantém um padrão. Sempre cai uma dessa. Você vai jogar o valor e vai fazendo ali os cálculos. Beleza? Vamos lá. Coloquei agora uma questãozinha de porcentagem. Pô, porcentagem, Marcão. É juros. Realmente, a gente vai resolver essa questão de juros compostos Fazendo cálculo de porcentagem. A luz chegou. Você vai sair das trevas. Você não precisa usar a fórmula. É só você usar a ideia dos juros sobre juros, Que nada mais é que cálculos com porcentagem. Então, vamos lá. Uma aplicação de 30 mil a uma taxa mensal de 4% no regime de capitalização composta, Ao final de um bimestre gera um capital acumulado dele. Então, família, sempre que ele pedir o montante, Capital acumulado, É sinônimo de montante. Você pode aplicar a técnica do arrasta, Arrasta. Que você não usa, Você não vai usar, nesse caso, A fórmula. Você não usa a fórmula. Você vai usar a técnica do arrasta, arrasta. Que nada mais é que cálculos com porcentagem. Vê se não faz sentido isso. Você aplicou 30 mil. Durante um bimestre. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 anéis. Só que um bimestre, você sabe, Que equivale a dois meses. Então, em outras palavras, Ele está falando para você, Que ele capitalizou o seu dinheiro, Dois meses. Ou seja, A cada mês, O seu dinheiro aumentou 4%. Essa é a ideia dos juros compostos. Os juros sobre juros. Então, eu vou pegar aqui, 4% De 30 mil. Aí, qual é o bizu agora? Acha 1%. Como é que eu acho 1%? Basta voltar a duas casas. Então, 1% vale quanto? 300. Só que eu não quero 1, eu quero 4. Então, eu tenho que multiplicar 300 por 4. Então, 300 vezes 4, vai dar 1.200. Ó, eu estou capitalizando. Se eu estou capitalizando, eu estou aumentando o dinheiro. Então, 30 mil mais 1.200, vai dar 31, vai dar 31, vai dar 31, e 200. Só que foram dois meses, né? Então, eu tenho que pegar agora 4% de 31, e 200. É a técnica do arrasta-arrasta. Eu vou capitalizando ali, período a período. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu quero 4%. Então, eu vou achar 1%. 1% é só voltar a duas casas. Então, 1% vale quanto? 312. Só que eu quero 4. Então, eu vou pegar 312 e vou multiplicar por 4. Isso daí vai dar... Vai dar 8. 4, 12. Vai dar 1.248. Olha que lindo. Só que eu estou capitalizando. Então, eu estou aumentando. 31, e 200, mais 1.248. É só fazer a continha. 8, 4, 4, 2, 3. Vai dar 32, 448. Então, no final de dois meses, você vai pegar 32, 448. Gabarito, letra C. Usou a fórmula? Não. Não precisou. Então, sempre que ele te der o capital e pedir o montante, num período curto, você não precisa usar a fórmula. É só você praticar aí a técnica do juros sobre juros. Do arrasta, arrasta. Ah, Marcão. Se fossem 5 meses, 6 meses, para o nível da tua prova, ele vai te dar uma tabela. Ele vai te fornecer esse valor. Legal? Mas o legal aqui é num período pequeno. Num período até 3. Por quê? O cara que não sabe essa técnica, aluno que não tem o método MPP, ele vai usar a fórmula e vai se estrepar. Porque ele vai fazer essa continha aí. Ele vai ter que usar a potenciação. Ele vai se machucar e vai se enrolar tudo. Então, esse é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Pode acreditar. Por isso que nós falamos nas nossas aulas. Apenas siga o método. Apenas siga o método. Legal? Agora vamos lá. É aquele momento motivacional. Olha o que o nosso aluno Iago colocou lá no nosso site. Olha o depoimento dele. Bom dia, Marcão e Renato. Gostaria de agradecer pelas aulas gratuitas no YouTube. Pois graças a elas, eu passei em um concurso na esfera federal. Tirei 7 de 10 em matemática. O que para mim era impossível. No concurso anterior a esse, eu tirei 3 em matemática. E achei que seria bom nessa matéria. Mas graças ao método MPP, tem evoluído muito. Gratidão. Meus amigos, Iago, aluno do grupo 25%. Então, o método funciona. E isso pode acontecer com você? Pode. Basta você dar o próximo passo e adquirir agora mesmo o seu curso específico da UFRJ. É um concurso federal. Você tem ali várias coisas, várias situações de progressão de carreira. O salário é bem atrativo. E com o tempo, você fazendo uma faculdade, você fazendo uma pós, esse salário pode aumentar de forma exponencial. E você ter um bom rendimento. E, enfim, dar uma qualidade boa de vida para você e para a sua família. Então, cara, está aí a oportunidade. Não deixe o tempo passar. Cara, vou começar mês que vem. Cara, é agora. É agora. É hoje. Se você tem condições, faz um apertozinho daqui e dali. E está aí o seu futuro. Porque você passando, tudo muda. Legal? Ah, Marcão, qual é o valor do meu investimento? Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$800. Mas hoje, você vai levar tudo isso por R$12, de R$25,80. Menos que uma pizza no final de semana. Ou R$257 à vista. Está com valor promocional. E essa é a oportunidade. Beleza? Está aí o número. O Júnior está colocando aí o link do curso. O número do WhatsApp dele. Qualquer dúvida está aqui. 021-9702-99443. É só falar com o Júnior que ele vai te dar todo o suporte. Legal? Beleza? Vamos lá. E tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Numa prova final, composta por 10 questões, o aluno deve escolher apenas 7 para resolver. O número de maneiras diferentes que ele poderá escolher as 7 questões. Então, vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. Número de maneiras diferentes é uma expressão que vai te levar para a análise combinatória. Então, é uma expressão chave. Podemos dizer assim, pô, Marcão, como é que eu sei que é um probleminha de análise combinatória? Por essas expressões. Você vai fazer uma análise de quantos grupos de 7 você pode formar com 10. Então, tudo que der ideia de agrupamento, de quantidade de grupos, é um probleminha de análise combinatória. Beleza? Agora, é um arranjo ou uma combinação? Esse probleminha, com certeza, é de combinação. Por quê, Marcão? Porque a ordem não importa. Por exemplo, se eu fosse resolver 3 questões de 10. Olha, se eu resolver aqui a primeira, a terceira e a sétima questão das 10, é a mesma coisa de eu falar para você que resolvi a sétima, a terceira e a primeira. Ou seja, é o mesmo agrupamento de questões. Então, significa que a ordem não importa dentro do grupo. Então, se a ordem não importa, é um probleminha de quê? De combinação. Então, como é que vai ficar aí a combinação? Vai ser combinação, vai ser a combinação de 10 para 7. Só que 10 abre 7, né? Para resolver os probleminhas de combinação, nós usamos a técnica do abre e corte. Só que aí vai abrir muito. Pô, Marcão, como é que eu sei que vai abrir muito? Porque passou da metade do maior. Pô, qual é a metade de 10? 5. Pô, 7 não é maior que 5? Então, passou da metade. Sempre que passar da metade, qual é o bizu? Você vai trabalhar com a diferença. Pô, qual é a metade de 10? 5. 7 não é maior que 5? Então, passou da metade. Aí você vai pegar a diferença. 10 menos 7 vai dar quanto? 3. Então, combinação de 10 para 7 é a mesma de 10 para 3. Olha que interessante. Então, é mais fácil trabalhar com 7 ou com 3? Com 3. Então, família, combinação de 10 para 3. 10 abre 3. Técnica do abre e corte. 10 abre 3. Então, eu vou abrir aqui 3 números. 10, 9, 8. Abri o 3, divide por 3. 3 vezes 2, vezes 1. Vou passar o facão aqui no 9. Pô, pô. Vai dar 3. E vou passar o facão aqui no 8 e no 2. Pô, pô. Vai dar 4. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 4, 120. Olhando aqui as opções. Gabarito. Letra A. E essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos mais uma aula aqui para o FRJ. Diariamente está saindo dica para esse concurso. Mas você sabe que está faltando algo a mais. E esse algo a mais você vai encontrar onde? No nosso curso específico. Lá, você vai abrir. Lá, nós abrimos a caixa preta do método MPP. E você vai ver. Você vai sair do absoluto zero. Você vai sair do zero. E vai passar a acertar mais de 80% das questões de matemática. No curto espaço de tempo. Se você seguir ali nossas orientações. Se você se dedicar. Você vai acertar mais de 80%. E vai ser aprovado nesse concurso. Legal? Então, vamos juntos. Que a hora é essa. Vai lá e adquira agora mesmo o seu curso. E agora, para finalizar a nossa aula. Eu tenho um presente para você. Qual seria o presente? Seria o resumo da nossa aula. É o resumo da aula de hoje. Para você pegar esse resumo. Você tem que entrar para o grupo VIP da UFRJ. Tá legal? O Júnior está colocando aí o link. Eu dou sempre alguns minutinhos. Dou um minutinho ou dois para você entrar no grupo. Se você já está no grupo. Não precisa entrar novamente. Porque assim que acabar a aula. Nós vamos disponibilizar esse resumo para você. Tá legal? Mas não perca essa oportunidade de estudar com a gente. O curso está mega acessível. Legal? Está com um preço bem bacana. Nós baixamos o preço. Justamente para você estudar com a gente. Legal? Então, faz o 3 aí. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Fica com Deus. Valeu.